Ainda que os mortos se roubam, ainda que a sua vida soltou O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá Ainda que os mortos se roubam, ainda que a sua vida soltou O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá O teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá Boa noite igreja Boa noite igreja Quem está feliz aqui? Levanta a mão Amém? Então vamos dar uma glória a Deus bem alto aí Glória a Deus! Amém! Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Para essa noite tão especial que Deus reservou para nós, não é mesmo? Onde nós possamos entregar e adorar Ele aqui Entregar a nossa adoração e adorar Ele aqui de todo o nosso coração, né? E lá no livro de Joel, o Senhor deixou uma promessa para nós Que eu quero compartilhar com vocês E depois disso E depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos Os seus filhos e suas filhas profetizarão Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões Até sobre servos e servas derramarei o meu Espírito Vocês creem nisso? Vocês creem verdadeiramente nisso? Amém? Ele deixou para nós essa promessa Então recebam Tomem posse dessa promessa do Senhor Vamos adorar Ele essa noite? Convido vocês a fechar os olhos E vamos orar Pazinho, em nome de Jesus Nós queremos te agradecer, Pai Te agradecer porque as Tuas promessas na nossa vida Estão se cumprindo a cada dia, Pai As Tuas promessas para a Tua igreja, Senhor Especialmente para a nossa igreja, Pai Para Betel Para a Casa de Deus Estão se cumprindo, Senhor Todas elas Sem frustrar Pai amado, nós queremos te agradecer Por tudo que Tu tem feito Por todos nós Em nome de Jesus nós Te agradecemos aqui, Pai E nós Te pedimos aqui, Senhor Que Tu venha com o Teu Espírito Santo esta noite Que o Teu Espírito Santo possa fluir aqui entre nós Senhor, venha quebrando correntes Venha derrubando barreiras, Pai amado Para que o Teu Espírito Santo possa fluir aqui, Senhor Nós cremos, Pai amado, no Teu sobrenatural esta noite aqui, Deus Pai, usa-nos Usa-nos de maneira sobrenatural aqui, Pai Senhor, venha Espírito Santo, Tu tem liberdade aqui neste lugar Venha, Espírito Santo de Deus Toma, toma posse neste lugar Abra o Teu coração Entrega a Tua melhor adoração ao Senhor agora neste momento aqui Pai, venha Venha liberando cura neste lugar Você crê? Você crê que há cura neste lugar? Diga amém Glorifique a Deus aqui neste lugar Paizinho, renove Renove as forças de todos aqui, Pai amado Vem, restaura famílias aqui Em nome de Jesus Pai, traga libertação neste lugar, Paizinho Espírito Santo de Deus Venha, venha Toma, 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 toma Todos nós aqui Venha que Tu tem liberdade neste lugar, Pai Pai, nós te agradecemos Receba, receba A nossa adoração Em nome de Jesus Nós te adoramos Começa a falar palavras de adoração nesta noite Nós te adoramos Nós te adoramos Vem neste lugar Vem neste lugar Jesus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Queremos a Tua presença Nós queremos a Tua presença Jesus Diga isso Nós queremos a Tua presença Nós queremos a Tua presença Pois Tu és Tu és o Senhor O único Senhor Nós te adoramos Nós te adoramos Tu és o Senhor Tu és o Senhor Só Tu és Só Tu és santo E só Tu és santo E não há outro como Tu Não há outro como Tu E não há outro como Tu Não há outro como Tu Vamos declarar mais uma vez Só Tu és santo Só Tu és santo E não há outro como Tu 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 O motivo que me fez Chegue Os filhos Os filhos Já estão chegando aqui E agora Reencontro meu coração disposto a queimar por ti Todos os restos e canções Todas as restos que eu cantar Teu é o reino Teu é o domínio Teu é o reino Teu é o reino Agora Pra sempre Teu é o reino E o poder Amém Amém Lá Oh, 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 oh Jesus, só Tu és Santo E só Tu és santo E não há outro como Tu Não há outro como Tu E não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu és santo E não há outro como Tu E não há outro como Jesus Só Tu és santo Só Tu és santo Aleluia! Não há outro como Jesus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Aleluia! Da minha vida Uma E deixa eu ficar E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Nós adoramos aquele que faz Vendo aos Teus anjos Nós adoramos aquele que faz Somos Teus ministros Nós adoramos aquele que faz Vendo aos Teus anjos Nós adoramos aquele que faz Nós adoramos aquele que faz Vendo aos Teus ministros Nós somos Teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Queremos queimar Nós somos Teus ministros Não pede aos Teus ministros Não pede aos Teus fogos Não pede aos Teus fogos Nós somos Teus ministros Queremos queimar Queremos queimar Deixa 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 queimar Uma Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua... Eu só quero tua presença Hoje eu não vou te pedir nada Só quero... Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua... Eu só quero... Eu só quero tua presença Hoje eu não vou... Só quero levantar a minha voz Só quero te dizer... Eu não quero... Eu não quero mais... Sair daqui... Me deixa morar... Eu não quero... Sair daqui... Eu não quero... Eu não quero... Sair daqui... Eu não quero... Sair daqui... Eu só quero A presença Não te amou Não te perdi nada Só quero levantar A minha voz Pra te dizer Que a tua graça No santo dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me ver Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só tua graça Me vai Sinto a presença Pega as tuas mãos ao céu E declara isso Que o santo dos santos A do mar Me esconde Só teus olhos Que o santo dos santos Que o santo dos santos Que o santo dos santos O meu lugar secreto Só tua graça Me passa A presença Que o santo dos santos Que o santo dos santos É o meu prazer Essa é a presença Se a presença do Senhor É o teu prazer Se você está Neste lugar Pra atrair a presença Do Senhor Pra tua vida Se você quer mais Da presença do Senhor Na tua vida Que o santo dos santos Que o santo dos santos Eu não sei o que você vai fazer Mas não te care diante dele Declare isso no santo E no santo dos santos A fumaça me esconde E só teus olhos Me perder Debaixo de tua casa E eu, meu marido O meu lugar secreto Mas só tua graça Me passa A presença Que o meu prazer Que no santo dos santos A fumaça me esconde Que o santo dos santos 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 Tua presença Tua presença Declare isso Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Vem igreja E Tua presença, Tua presença é meu prazer E Tua presença, Tua presença, Tua presença é meu prazer E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Ainda estaré E daqui a um milhão de anos Aleluia 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 Feche os seus olhos e adore, 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 adore Diga te amo Jesus, diga teus adorados neste lugar Oh Senhor, tu é santo, tu é santo, tu é santo Enquanto você adora Ele, Ele vem em teu favor querido Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra Para se mostrar forte Para com aqueles cujo coração é totalmente dele Pai, eis aqui a tua igreja Senhor Eis aqui Senhor os teus filhos Filhos que te adoram Filhos que querem mais de ti Filhos que querem queimar por ti Senhor E nós te pedimos vem, 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 vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Não tens liberdade nesse lugar Espírito Santo Flui, 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 flui Eis aqui corações rendidos diante de ti Senhor Corações prostrados Pai, Senhor amado, nós nos humilhamos E reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti Vem Senhor de encontro Vem Senhor de encontro a esse coração Vem restaurando esse altar, Pai Restaure esse altar, Senhor Restaura, Senhor Restaura, Senhor Oh Espírito Santo Tens liberdade, tens liberdade, tens liberdade nesse lugar Oh, erga suas mãos e receba de Deus Receba do poder de Deus sobre a tua vida Enquanto você adora Ele te cura Enquanto você adora cadeias estão sendo quebradas Ele visita o teu familiar lá no teu lar nessa hora O Espírito Santo de Deus visita os teus filhos Visita o teu marido, visita a tua esposa Enquanto você adora a hora da bastonha da lada da gente Oh Espírito Santo, cura agora, Senhor Nós queremos que Deus me arrapasse Pai, amado, em nome de Jesus Eu tomo autoridade agora, Senhor Autoridade que há no nome de Jesus E reprego toda a dor Toda a enfermidade Pora em nome de Jesus Em nome de Jesus Cura, Senhor, esse corpo Cura, Senhor, essa alma Que chegou aqui doente, Senhor Cura, Senhor, essa ansiedade Essa depressão Em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Eu declaro quebrando toda a maldição agora Toda a obra das trevas quebrada agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh la la Bacuia, da la Bacuia, da la Bacuia Siga adorando, siga adorando Ele que as suas mãos é sinal de rendição a Deus e adore Adore a Ele E em Seu nome O inferno teme E em Seu nome Os coxos E em Seu nome O cego E em Seu nome Os mortos E em Seu nome O inferno teme E em Seu nome Os coxos E em Seu nome 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 O inferno teme E em Seu nome 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 Jesus, em Seu nome, em Seu nome Jesus, em Seu nome, em Seu nome Jesus, em Seu nome Jesus, em Seu nome Aleluia Jesus, em Seu nome Aleluia E ser Tuas mãos aqui na terra E ser Teus pés aqui na terra Olhar com Teus olhos de graça e amor E ser Tuas mãos aqui na terra E ser Teus pés aqui na terra Olhar com Teus olhos de graça e amor Olhar com Teus olhos de graça e amor E ser Tuas mãos aqui na terra Olhar com Teus olhos de graça e amor E ser Tuas mãos aqui na terra E ser Teus pés aqui na terra Olhar com Teus olhos de graça e amor E ser Tuas mãos aqui na terra Olhar com Teus olhos de graça e amor Olhar com Teus olhos de graça e amor Olhar com Teus olhos de graça e amor E amar como Você me ama É o mínimo Me amar como Você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Começa a abrir os seus lábios e fala palavras de adoração Palavras de gratidão porque a presença dele já está neste lugar Aleluia Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um Rei E Ele voltará Para governar As nações É o mínimo que você fez por mim Diga É o mínimo que você fez por mim 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 Diante da majestade de Jesus Que ruide ao leão E que a terra esteveça Diante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama justiça Porque ele cuida de mim O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama justiça Porque ele cuida de mim O descendente de mim O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama justiça Porque ele cuida de mim Que ruide ao leão Que ruide ao leão E a terra esteveça Que ruide da majestade Que ruide ao leão E que a terra esteveça Diante da majestade De Jesus Aleluia O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que foi morto Mas ressuscitou E ele é o leão Da tribo de Judá Uau Uau Adore 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 ele Jogue as tuas mãos pra cima E adore a ele Adore a ele Feche os teus olhos Se você quiser E fale palavras De adoração De louvor Aleluia Isso teus olhos Simus isso teusFO E aqueles anos É a terra esteveça Há um rei aqui entre nós Há um senhor aqui entre nós E não é qualquer rei Não é qualquer senhor Há um médico aqui entre nós Há um pai aqui entre nós E não é qualquer médico Não é qualquer pai É o rei dos reis O senhor dos senhores É o médico dos médicos É o pai dos pais Ele está aqui e diante da majestade dele Se dobre diante da majestade do senhor Se dobre diante da majestade do senhor Adore a ele Adore a ele Ele ama a justiça Poder e equidade O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Poder e equidade O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça Poder e equidade O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça O homem mais dotável É um ambiente aqui, é um ambiente aqui de glória, de poder. Nós vamos entrar daqui um pouco para ouvir a palavra de Deus, mas há um ambiente aqui de adoração, de louvor. Nós estamos preparando um clima aqui, para que o Espírito Santo falhe o nosso coração. Eu não sei se você é assim como eu, quem aqui está como eu, sedento, sedento, como uma terra seca, pedindo por água. Quem aqui está desejoso por receber aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, aquilo que Deus quer liberar para nós aqui. Você crê, você crê, você crê em destinos proféticos. Você crê que Deus separou essa noite para nos entregar direções proféticas para a nossa vida, para a nossa família, para os seus negócios. Você crê que Deus separou essa noite para entregar direção profética para esta igreja. Quem é que crê nisso? Quem é que crê nisso? Então prepara o ambiente, prepara o ambiente do teu coração. Agora vamos às mãos, adoração. Amém. Amém. Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores Todos os outros amores Eu ainda tenho fome E eu ainda tenho alegria Pode me enganar Pode me enganar E eu ainda tenho sofrer E eu ainda tenho alegria Pode me enganar Pode me enganar E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho alegria Pode me enganar Pode me enganar E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho alegria Pode me levar, pode me levar Eu ainda tenho um convite Eu ainda tenho essa de matar Pode me levar, pode me levar Eu ainda tenho um convite E eu ainda tenho um convite Nos tornamos responsáveis A chama não vai apertar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apertar Nos tornamos responsáveis Responsáveis A chama não vai apertar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apertar Nos tornamos responsáveis A chama não vai apertar Aleluia É preciso queimar É preciso queimar Nós estamos vivendo A geração Que eu creio ser a geração do arrebatamento Eu não sei se é a minha geração Que já estou com 46 anos Ou a geração das minhas filhas Que a menor tem 9 anos de idade Mas eu creio Os sinais estão mostrando Nós vemos O tempo todo Em todos os lugares As dores De parto Elas estão cada vez mais Próximas Uma da outra As contrações O mundo está Sofrendo as contrações Jesus está voltando O noivo está vindo Buscar a igreja Ele está vindo Ele está vindo E a única forma De você se manter Fiel Se manter Preparado Para a volta do noivo É o azeite O azeite que faz a chama Continuar acesa Precisa Cada vez mais Ser desenvolvido na sua vida Esta presença do Espírito Santo Escuta o que eu estou dizendo para você A geração do arrebatamento É uma geração De Joel Uma geração cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Cheia do Espírito Santo Escuta aqui O Espírito Santo é como Esse revestimento do Espírito Santo É como uma capa Que protege você Que não deixa Que as vestes brancas Sujem Nós estamos Cada dia mais Envolto De ideologias malignas De opiniões A respeito da igreja Tentando Fazer com que Sejam verdades Mas quando Este revestimento do Espírito Santo Está em nós Então nós não Nos contaminamos Com essas Sujeiras Com essas Ideologias malignas Que tentam de todas As maneiras Influenciar você Por isso Não tem um Outro gê Você precisa ser cheio Do Espírito Santo Você precisa ser cheio Do Espírito Santo Não cheio de uma emoção Mas cheio do Espírito Santo De Deus Manifestando na tua vida O fruto do Espírito Santo De Deus Aleluia Aleluia Eu preciso Largar esse microfone Eu preciso entregar Está tão gostoso Esse lugar Quando eu era criança Tinha um louvor Que ele dizia O altar Está fumegando Está queimando Os meus pés Eu não sei Se Miguel Eu não sei Se é isso aí Tu conhece Queridos Deixa rapidamente Eu apresentar aqui Alguns amigos Que estão conosco Pastor Miguel Onde é que está? Da Ivales Toda a equipe Da Ivales Que está junto ali Amamos vocês Transmite um abração Para o pastor Que tem o nome mais lindo De todos os pastores Alberi Pessoal Lá de Soledade Te amo Alberi Seja bem-vindo Pastor Gessé 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 é meu amigão Está aqui Bom demais Gessé, Keila Os seus filhos Tem mais alguém aqui visitando? Levanta a mão assim Para a gente conhecer Bem alto Levanta a mão Tem alguém visitando? Amém 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 Aqui tem alguém? Amém Amém Sejam bem-vindos Eu quero apresentar também Pastor Marcos Matos Pastor Marcos Quando eu era jovenzinho Ele foi um dos meus pastores Lá na Deviamão E eu tenho alegria O prazer de estar conosco No culto hoje Que bom Te amo muito Pastor Marcos Seja bem-vindo Nosso meio Pastor Marcos É pastor Um dos melhores advogados Que eu conheço Homem de Deus Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida E eu quero apresentar também Alguém muito especial Que é A mãe da Elisa Esposa do Eric A minha filha Natiele Corre aqui E eu vou deixar a Natiele Apresentar o pregador Porque eu não sei nem falar o nome dele Deus abençoe Que Deus use Poderosamente Que você seja Um instrumento de Deus Um canal do Senhor Para que A unção de Deus Seja derramada Sobre nós aqui Amém Que vocês precisam Eu vou deixar o final Descubriar O ou Just at the end Ah Just at the end Baby No O 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 Eu estou muito feliz de estar aqui. que é a mesma coisa hoje à noite e eu tenho certeza que você virá com essa fé aqui assim como nós estarmos pregando a Palavra de Deus se você está feliz de estar aqui eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado isso é um bom começo vocês podem sentar meu nome é Lonnie Sims sou do Canadá estou feliz de estar aqui muito obrigada pastor por me deixar vir aqui alguém aqui já foi ao Canadá? está começando a ficar bem frio lá mas eu gosto do Brasil que está mais quente aqui não tem neve aqui e o melhor de tudo tem churrasco aqui amém 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 praise the Lord eu estou feliz de estar aqui nós vamos ler We're going to read We're going to read for Mark chapter 2 tonight Nós vamos ler poucos versos, do 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Diz-se ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém. 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 Eu chamo esse sermão hoje à noite. Ele viu a fé deles. E quando nós lemos no começo desse capítulo, Nós vemos Jesus dentro da casa. E tem uma reunião ali naquela casa. E tem muita gente, aquela casa está cheia. A Bíblia fala que ele está pregando a palavra de Deus. E havia tantas pessoas lá. Que você nem conseguia entrar pela porta. E então, enquanto ele estava pregando a palavra, A Bíblia fala de um outro homem. Esse homem não podia andar. Nós não sabemos quanto tempo ele estava assim. Nós não sabemos se ele podia usar os braços. Mas a Bíblia diz que havia um paralítico. Ele não podia andar. E nós todos olhamos essa palavra antes. E ele tinha quatro bons amigos. E eles decidiram levar ele para a igreja. Então, você precisa ter amigos que te tragam para a igreja. Amém. Mas eles não podiam entrar naquela casa. Porque havia muita gente. Então, alguém veio com a ideia. Vamos lá para o topo do telhado. Vamos fazer um buraco. E vamos descer aquele homem. Se você for um homem pobre. Você vai ter um lençol. E é assim que eles o carregam. Então, vamos carregar. Se você for um homem rico. Você teria uma maca. Um pouco mais. Mas esse homem tinha apenas um lençol. Então, eles decidiram abaixar aquele homem. Nós precisamos levar o nosso amigo a Jesus. E a Bíblia nos fala no verso 5. Quando o homem foi baixado. Jesus viu a fé deles. E a fé deles também via Jesus. Ele podia ver a fé deles pelas ações. Ele podia ver a fé pelo que eles estavam fazendo. Ele podia ver a fé deles pelo esforço que eles estavam fazendo. Que a sua fé poderia ver Jesus. E Jesus conseguiu ver a fé deles. E juntos, havia um milagre no making. Porque quantos de vocês já viram? Quando você caminha pela fé. Você não caminha pela fé. Você não caminha pelo que vê. A fé anda diferente. A fé fala diferente. A fé fala diferente. A fé anda diferente. A fé anda diferente. A fé olha diferente. Ela vê diferente. Tudo sobre a fé. Tudo sobre a fé. É vivo. Ela vê Jesus como a resposta para cada problema. A fé vê o poder do Filho de Deus. A fé vê o poder do Filho de Deus. A fé vê o poder da Palavra de Deus. A fé no coração daquele homem. Para trazer como resposta ao mundo. Eu quero vocês. Eu quero vocês. Eu quero hoje falar sobre fé. Uma confiança em Deus. Uma confiança em Deus. Uma crença na Sua Palavra. Que não é lá para o fim das nossas vidas. A fé não é só para quando nós quisermos ir ao céu. A fé é para aqui hoje. Em Hebreus 11 diz, a fé é agora. Não é a fé de amanhã. Não é. Fala que é a fé de hoje. A fé de agora. Nós temos um Evangelho para o mundo hoje. Nós temos um Evangelho para o mundo hoje. Nós temos um Evangelho e Palavra para todo mundo. Nós precisamos de fé naquilo que pregamos. Você vai ver a mão de Deus se mover. Amém? Amém? Em Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 10. Vamos falar do paralítico, do cego Bartimeu. O cego Bartimeu não conseguia ver. Ele estava ali à beira do caminho. Ele também tinha um lençol. Aquele lençol o cobria. Aquele lençol o cobria. Aquele lençol ele dormia naquele lençol. Aquele lençol era uma segurança. E era muito importante para a sua vida. Quando ele ouviu que Jesus estava andando por ali. Ele começou a clamar para ele. E ele clamava tão alto. As pessoas disseram, fique quieto. Bartimeu, fique quieto. Você está fora da ordem. Não é a forma que nós fazemos as coisas aqui. E a Bíblia fala então que ele clamava ainda mais alto. E Jesus então o convidou. Traz o Bartimeu aqui. E muito para a amazão da população. Aquela multidão. Eles disseram, Jesus quer ver você. Ele disse, Jesus quer ver você. Quando então Bartimeu chegou a Jesus. Ele jogou fora aquela maca. Aquele lençol. Ele ainda não conseguia ver. Ele ainda não conseguia ver. Ele ainda não tinha visto o milagre. Mas quando ele chegou a Jesus. Jesus disse para ele, foi a sua fé que te curou. Não foi. Não foi. Não foi a fé de Jesus. Não foi a fé dos pastores de Bartimeu. Não foi a fé dos pastores de Bartimeu. Não foi pelos ancestrais de Bartimeu. Foi pela fé do próprio Bartimeu. Jesus disse que a sua fé que te curou. Meu amigo. Jesus pode ver a sua fé. Jesus pode ouvir a sua fé. Jesus reconhece a sua fé. Eu peguei o homem, um pregador do aeroporto lá no Canadá. E eu estava então o levando para pregar em uma reunião. E aí começamos a conversar. E ele me contou a história da sua vida. Quando ele era um menino de 12 anos. A sua mãe tinha um câncer de estômago. Ela estava muito doente. O seu pai era um pastor em uma pequena igreja. E havia um evangelista muito conhecido. Ele estava vindo para Dallas, Texas. E a mãe da Daryl quis ir. Então a sua mãe quis muito ir. E o pai disse, não, é muito longe. E aquela noite então ele foi dormir. E o pai de Daryl teve um sonho. No sonho. Ele se viu andando com esse evangelista famoso. No dia seguinte ele acordou. E disse para sua esposa. Nós vamos ir para Dallas, Texas. Ele disse para o filho. Se arrume, nós vamos para Dallas, Texas. It was a 10-hour drive away. So they arrive in Dallas. The mother is very ill. She says, I will go to the hotel. And Daryl and his father went to the meeting. Então o pai dele foi para aquela reunião. The band was on the stage playing. A banda estava no palco tocando. And one lady had a tambourine. E uma mulher tinha um tambourine. And as she was banging the tambourine. E ela estava então tocando o tambourine. The pin popped out and the discs rolled on the floor. Então ela. The little pieces of metal rolled on the floor. Uma pequena peça de metal caiu no chão. O evangelista então pulou daquele palco. E pegou aquela pequena peça de metal. E deu então para aquele homem. Para aquele pai. E disse, dê para sua esposa. Ela vai ser curada do câncer. Ele não tinha ideia de quem eles eram. Então ele levou essa pequena peça de metal. E foram para o quarto do hotel. E colocaram no travesseiro dela. E foram dormir. No meio da noite. Ela se acorda extremamente doente. Ela vai para o banheiro. Ela vai para o banheiro. As she throws up the stomach cancer. Então ela vomita o câncer do estômago. So they wake up in the morning. Eles se acordaram de manhã. As she tells her husband. E disse para o seu marido. I threw up that cancer. Eu vomitei aquele câncer. So they went to the meeting with the famous evangelist. Eles voltaram então para a reunião com aquele evangelista famoso. And they told his people what had happened. E contaram aquelas pessoas o que havia acontecido. So he wanted them to give a testimony the next night. Então quiseram que ela desse um testemunho na noite. Which they did. Depois da reunião eles estavam indo embora. E esse evangelista apareceu. E ele disse, eu quero convidar vocês para a ceia, para jantar. Naquela reunião. O famoso evangelista. Perguntou. His dad. Ao pai. To be his morning speaker. Pediu ao pai para ser então o pregador da manhã seguinte. He went from preaching to 25 people. Ele foi de pregar para 25 pessoas. To preaching to 12,000 people. Para pregar para 12,000 pessoas. They had a big tent. Havia uma grande tenda. And beside the big tent was a smaller tent. E do lado da grande tenda havia uma tenda menor. They called the small tent the hospital. Eles chamavam aquela tenda menor de o hospital. In this tent. Nessa tenda. They had the demon possessed. Eles viam pessoas possessas por demônios. They had people on stretchers. Viam pessoas em macas. They had people in wheelchairs. Viam pessoas em cadeiras de rodas. And this famous evangelist would go in. And this famous evangelist would go in. With this 12-year-old boy. With this 12-year-old boy. And he said to him. And he said to him. Daryl. Daryl. When you see the sick people. When you see the sick people. You have to pray for them. You have to pray for them. And so as a young boy. Então esse pequeno menino. He would go into this tent. Ele foi para essa tenda. And when the famous evangelist would come in. Conforme esse evangelista famoso foi junto. The devils would scream. Os demônios gritavam. People would get off stretchers. As pessoas se levantavam das macas. They'd come out of wheelchairs. Elas se levantavam das cadeiras de roda. The power of God would come down. O poder de Deus veio. Onde Deus puder achar um homem de fé. Se ele puder achar uma igreja de fé. Se ele conseguir achar alguém aqui. Então o reino vem. E o poder vem. E a glória de Deus vai ser vista. E o avivamento vai estar nessa terra. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos filhos e filhas. Nós não somos pedidores como o Bartimeu. Quando você tiver fé. Você não precisa ficar pedindo para Deus. Você não precisa ficar implorando por um milagre. Você não precisa ficar implorando para ele tocar em você. Você não precisa declarar a provisão. Você não precisa implorar por um milagre. Porque a fé virá um milagre. A fé atrás de Jesus. A fé nunca desapontará. Porque Jesus nunca desapontará. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora eu quero te mostrar algo. Posso te mostrar algo na palavra de Deus? Posso te mostrar algo na palavra de Deus? Você me dá permissão? Ok. Vamos lá. A Bíblia fala no verso 6. Mas estavam ali sentados alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, se não somente Deus? Quando você lê isso. É fácil você ler e seguir em frente. Mas eu quero que você pegue um fato aqui. Eu quero que você imagine Jesus em uma casa. Sentado em um sofá. E as pessoas sentadas em cadeiras. Em cadeiras. Em empoltronas. Em empoltronas. Em divãs. Como nós estamos todos aqui sentados. E fala que os fariseus também estavam sentados lá. Os fariseus conseguiram pegar uma cadeira. Mas o homem que não podia andar não podia pegar uma cadeira. Os fariseus estavam lá sentados nas cadeiras na casa. Dentro da casa com Jesus. Eles não tinham vindo para uma mudança de vida. Eles não queriam ser transformados. Eles não queriam ser inflamados. Eles não tinham uma fé viva. Crendo em Jesus. A única razão pela qual eles estavam lá. Era para criticar. Analisar. A razão. E eu me lembro quando o Espírito Santo me disse. E eu me lembro quando o Espírito Santo me disse. A fé tem que vir pelo buraco do telhado. Mas os que não acreditam saem pela porta da frente. A fé teve que vir lá do telhado. Mas os que não acreditam saem pela porta da frente. Os que não acreditam pegam uma cadeira na igreja. Eles acham um lugar para estar sentados. Mesmo que Jesus esteja lá. Os que não acreditam muitas vezes andam com a Bíblia assim na igreja. Eles andam com roupas bonitas. Eles cheiram bem. Andam pela igreja cheirando bem. Mas eles não vêm à igreja. Para ser curados. Mudados. Inflamados. Para ser tocados por um avivamento. Eles só vêm para criticar. E hoje, nós nos encontramos aqui. Tirando toda a descrença. Toda a descrença dos corações. Toda a descrença dos corações. Toda a descrença das nossas igrejas. Nós vemos que nossos corpos precisam de cura. Mas a nossa descrença também precisa ser curada. Então, para podermos crer no Filho de Deus. E quando nós orarmos isso vir a acontecer. O que nós falarmos vir a acontecer. O que nós fazemos é reconhecido pelo céu. A Bíblia fala. Jesus era um homem. Aprovado por Deus. Pelos sinais. Por maravilhas. Por milagres. Ele não era aprovado pelos homens. Ele era aprovado por Deus. Aleluia. Aleluia. A descrença. Os que não creem ficam muitas vezes bloqueando a entrada da igreja. A descrença vai bloquear os sonhos do Espírito em você. A descrença vai parar você. Paralizar você de buscar pela presença de Deus. A incredulidade pode acabar com ministérios. A incredulidade pode acabar com o ministério. A incredulidade pode acabar com os sonhos inteiros. Mas a fé no coração de um homem. Vai nos permitir. Possuir as coisas de Deus. A Bíblia nos fala hoje à noite. No verso 8. No verso 8. Jesus percebeu logo em seu espírito. Que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Eles estavam então remoendo as coisas no coração ainda. Eu não sei por quanto tempo a reunião já estava acontecendo. Mas eles ainda estavam fazendo a mesma coisa. Mas Jesus sabia disso. E Jesus sabia disso. No verso 9. Ele disse o que é mais fácil dizer. Os seus pecados estão perdoados. Ou levante-se, pegue a maca e ande. Os seus pecados estão perdoados. Ou pegue a maca e se levante e ande. Então Jesus sabia o que estava no coração deles. Eles vieram para analisar. Eles vieram para analisar. Para criticar. Mas apesar disso. Ele ainda pensou na sua mente. Eu ainda vou tentar tentar alcançar aquelas pessoas. E ele perguntou uma pergunta. O que é mais fácil para vocês? Dizer os seus pecados estão perdoados. Ou levanta-se, ande. Ele pensou na sua mente. Qual mensagem vai convencer vocês? Qual palavra vai mudar a sua vida? Qual palavra vai te tirar dessa vida? De ficar sempre raciocinando? Se eu pregar o reino de Deus. Ele virá. Se eu pregar sobre o inferno, você virá. Se eu pregar sobre o céu, você virá. Se eu pregar sobre a graça, você virá. Se eu pregar. Se eu pregar a graça, você virá. Se eu pregar amor, você virá. Se eu pregar o fogo, você virá. Qual mensagem você precisa ouvir? Em razão de então responder a Ele. E Ele queria fazer o máximo que Ele conseguiu para eles. Jesus quis facilitar o máximo que Ele conseguiu. Mas o problema é que a incredulidade estava viva. Não havia mensagem que pôde alcançar o coração daqueles fariseus. Não havia música que alcançasse aqueles fariseus. Não havia passagem, pastor, que alcançasse a ele. Porque aquele homem estava acerrado na sua descrença. Se houver fé no meu coração e no seu. Para colocar a mão nas promessas de Deus. Para preencher o ministério. De responder ao ministério que nós somos chamados. Para servir no reino de Deus. Então a incredulidade, ela vem entrando bem pela porta da frente. Mas a fé, ela vem lá do buraco do telhado. Jesus quis que eles soubessem de algo. No verso 10. Que vocês possam saber que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse o paralítico. Eu digo a você. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus quis que as pessoas soubessem. Eu tenho poder na terra. Poder para transformar você. Poder para curar você. Poder para mudar você. Poder para quebrar cadeias na sua vida. Eu quero perguntar a você uma pergunta. E eu quero que você levante a sua mão se você puder dizer sim. Para essas duas perguntas. Quem acredita que Deus tem poder? Levanta a sua mão se você acredita. Pode abaixar. Segunda pergunta. Quantos de vocês acreditam que Deus tem poder na terra? Levanta a sua mão se você acredita. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo. Capítulo 3. No verso 5. Nos últimos dias. Os homens teriam uma forma de Deus. Mas negariam o poder de Deus. Então o problema não é que Deus não tem poder na terra porque nós todos acreditamos que Ele tem. O problema não é que Deus não tem poder na terra porque nós todos acreditamos que Ele tem. O problema é. Nós negamos esse poder. Access to our hearts. Esse acesso ao nosso coração. Nós negligenciamos esse poder. Access to change us. Esse acesso para nos mudar. Então o Espírito Santo vem. Nós dizemos acesso negado. Quando o Espírito Santo quer consertar. Nós dizemos acesso negado. Quando o Espírito Santo vem para vir. E nós dizemos acesso negado. Tudo o que o Espírito Santo está procurando. É que nossos corações abertam. Que nós teremos acesso garantido. Acesso ao meu coração. Acesso ao meu dinheiro. Acesso à minha família. Acesso ao meu futuro. Acesso ao meu ministério. Acesso a mim. Tu podes fazer o que quiseres. Porque o acesso está dado. Eu vim de um coma alcoólico. Eu vim de um coma alcoólico. A minha casa era quebrada. Eu cresci na igreja. Eu não cresci na igreja. Eu não ia aos cultos aos domingos. Eu finalmente me disse. Quando eu tinha 16 anos. Mas um evangelista um dia me disse. Quando eu tinha 16 anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo depois. Eu fui então à escola bíblica depois. Eu conheci uma menina lá no primário da escola. Eu era um jovem homem buscando uma esposa. E eu encontrei a minha esposa lá. E nós nos casamos no segundo ano. Eu então voltei. Eu então voltei. Eu então voltei para o terceiro ano da escola bíblica. Quantos pregadores nós temos aqui? Levanta a sua mão. Quando você é um filho de pregadores, de pastores nós temos aqui. E você cresce na igreja. Você vê o bom, o ruim, o feio, o bonito. E minha esposa não queria casar com um pregador. Ela queria casar com um fazendeiro. Ela queria casar com um fazendeiro. Ela queria ter galinhas. E uma vaca. E morar lá fora da cidade. Mas ela me encontrou. Eu era. Eu era a pessoa mais longe de me tornar um pregador. E ela pensou que esse aí vai ser o meu fazendeiro. Eu não sabia o que era a chamada de Deus. Mas eu estava orando pelas manhãs. E eu sentia que eu deveria ir para o ministério. Eu finalmente acabei de dar uma coragem. Eu entendia que Deus ia me dar coragem. E eu disse a minha esposa. Eu acho que eu tenho um chamado de Deus no meu coração. Eu acho que eu devo ingressar no ministério. E ela pôde ver o seu fazendeiro dela indo para muito longe. Ela me disse. Você tem certeza? Eu acho que sim. Só se você tiver certeza. Então, se você tem um pai ou uma mãe que eram pastores. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade. Ele tinha 60 anos de idade. O pai dele tinha, então, 60 anos de idade. Eu era um jovem muito louco. E ele era um homem muito controlado. Eu fui ao ministério com ele. E ele me disse. Você vai pregar uma vez por semana. Se você não pregar. Então, você vai levar a cantar. Se você não pregar. Eu vou levar a cantar. Uma vez por semana. Eu vou te deixar tocando, pregando uma vez por semana. Eu não estava perto de tão maravilhoso como essa equipe. Eu não vi. Eu não era nada bonito como vocês têm aqui nesta igreja. Então, na manhã. Eu fui no escritório do meu sogro, então, que era pastor. E ele me ficou me perguntando perguntas por uma hora. Sobre o ministério, sobre a Bíblia. Eu fui ao escritório, às dez horas. E aí eu fazia café. E ele vinha tomar café. E nós estávamos fazendo mais perguntas. Eu vinha para o meu escritório e orava por quarenta e cinco minutos. Nós voltamos para casa, para o almoço. Nós voltamos depois do almoço. Da uma às duas da tarde, ele me perguntou diversas perguntas. Sobre a Bíblia, sobre o ministério. E aí eu voltava ao escritório. Eu orava por quarenta e cinco minutos. Eu fazia café. Ele veio tomar café. E aí eu me perguntava mais perguntas. E aí eu voltava ao escritório. E eu estudia até cinco horas. Eu voltei para casa, para uma refeição. E muitas noites eu voltei para a igreja. E eu então me deitava ali naquele chão. E eu orava pedindo Deus, me mostre o seu poder. Eu jejuava uma vez por semana. E isso acontecia toda semana. Eu acordei e preguei a minha mensagem do domingo. Eu disse para a congregação. Venha e receba de Jesus. Ninguém se mexia. Eu pensei, oh. Eu sou jovem. Então eu fiz exatamente a mesma coisa na semana que vem. Perguntas. Peração. Café. Perguntas. Peração. Café. E voltava à noite. Eu levantava de manhã e pregava a mensagem transformadora de vidas. E aí eu dizia para as pessoas, por favor, venham, venham e recebam de Jesus. E ninguém vinha. E eu pensei, well, eu sou apenas um pregador de duas semanas. Então, meu Deus, eu era um homem. Eu era só um pregador de duas semanas de experiência. Eu precisava, então, de mais graça. Semana três. A mesma coisa. Ninguém vinha. Semana quatro. A mesma coisa. Ninguém vinha. E eu me mantinha fazendo a mesma coisa toda semana. Então, um mês se passou. Um mês se passou. Dois meses se passaram. Três meses se passaram. Eu comecei a pensar, eu sou um pregador terrível. Eu devo estar cometendo um erro. O mês quatro chegou. O mês quatro chegou. O mês cinco chegou. Ninguém veio no quarto mês. Ninguém veio no quinto mês. O mês seis veio. Ninguém veio no mês seis. Então, finalmente, uma noite de quarta-feira. Eu estava cansado de tudo isso. Eu estava exausto de tudo isso. Minha oração era, eu quero conhecer o seu poder. Então, eu vim nesta quarta-feira à noite. E eu disse ao Senhor algumas coisas. Eu estou cansado de orar. Eu estou cansado de jejuar. Eu estou cansado de chorar. Eu estou cansado de aparecer mentiras no meu rosto. Parecer uma mentira no meu rosto. Eu estou cansado de tudo isso. E eu não vou fazer isso mais. Se o Senhor não quer me mostrar o seu poder. Eu olhava para o céu. E eu disse. E eu disse. Keep it. Então, mantenha aí. Eu guarde isso para o Senhor. E saí. Eu disse a ele algumas coisas. Eu deixei o saber como eu estava. Então, essa era a nossa quarta-feira. E o domingo, então, veio. Meu pai-in-law e eu nos reuniríamos para a oração. E ele me disse. Não fique surpreso. Se não houver pregação hoje. Eu disse. Você é o pastor sênior. Se você não quiser pregar, não pregue. Então, se você não vai pregar. Se você não quiser pregar, não pregue. Então, saímos do escritório. Nós fomos à porta dos fundos da igreja. Nós abrimos as portas. Todos estavam de pé. Os adultos. Os adultos. As crianças. Os adolescentes. Ninguém estava conversando. Nenhuma palavra. E eu nunca senti o poder de Deus como aquele dia antes da minha vida. Sua presença era assustadora. Eu não sabia o que ele queria fazer. Então, meu pai-in-law mandou uma canção. Uma canção. Só uma canção. Meu pai-in-law sangu. E então ele me chamou. E eu me chamou. E eu me saí para o pôrpite. E eu cheguei então ao púlpito. E eu disse às pessoas. Eu não te conheço. Mas eu sinto o Espírito de Deus tão forte nesta manhã. Eu tive essa impressão. Eu tive uma visão de um trator semeador. E a caixa estava no ar. E aquelas espátulas estavam para frente, para cima. Estava cheio de grãos. E havia uma porta que nós podíamos abrir. E então essas palavras virem para mim. Eu não sabia que eram escrituras. Que eram a palavra de Deus. Que era a palavra de Deus. Mas agora eu sei. E essas eram as palavras. Apesar de você dobrar os seus joelhos. O seu coração estava longe de mim. Quando eu disse aquilo. Era como se eu abrisse aquela porta. E soltasse aqueles grãos. O poder de Deus veio sobre mim. Minha face foi fechada. Minha cabeça foi fechada. Minha cabeça estava fechada. Minha cabeça estava fechada. Minhas mãos estavam tremendo. Eu estava chacoalhando, tremendo. E minha mulher estava olhando para o seu marido. O que está acontecendo lá? Eu disse para as pessoas. Não haverá cântico. Vem, eu vou pregar para vocês. Quantas pessoas vocês acham que vieram? Nenhuma. Eu estava no momento da minha vida. E ninguém viria. Eu estava lá tremendo com aquele poder. E eu pensei, talvez seja só eu. E eu pensei comigo mesmo. Eu acho que é só eu. Eu queria mover meus ombros. Quando eu fiz aquilo. Eu senti o poder embalando. Por todo o meu corpo. E agora o meu corpo estava envolvido com aquele fogo. Eu não conseguia ficar de pé. Eu disse para o meu sogro. Você deve ter o serviço. Você fique com o culto. Eu fiquei então prostrado. Na plataforma. E aquele poder então veio sobre a reunião. E eu disse. Se ficar mais forte. Vai me matar. E eu deixei aquele poder então vir sobre mim. E aí tudo de repente ele levantou. Então. Ele levantou. Ele saiu. E eu lia no meu rosto lá. Então eu me prostrei. E eu pensei comigo mesmo. Não há nada nesse mundo. Que me fizesse sentir o que eu recém senti. Não há nada igual que eu tenha experienciado. Que me preencha como eu me senti. Quando o verdadeiro poder de Deus vier sobre a sua vida. Você não orará da mesma forma. Você não pregará da mesma forma. Você não cantará da mesma forma. Você não ensinará da mesma forma. Você não evangelizará da mesma forma. Quando o poder tocar na sua vida. Você nunca estará feliz. Com a religião fria. Você nunca ficará feliz. Com uma fé morta. Você nunca ficará feliz. De ficar passando por emoções. Você sempre vai querer a coisa verdadeira de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Nós somos a igreja do avivamento. Nós queremos a chama do avivamento. Nós queremos o fogo do céu. Nós queremos o fogo do Senhor. Nós queremos o poder de descanso. Nós queremos que o poder venha. Nós queremos o poder de descanso. Nós queremos o poder de descanso. Nós queremos que o poder de descanso. Nós queremos que o poder de descanso. Nós queremos que o poder de descanso. Jesus disse a aquele homem. Arise. Levante-se. Pega sua maca. E ande. Diz no verso 12. Que ele imediatamente se levantou. Pegou a maca. E saiu à vista de todos. Eles estavam todos surpresos. Atônitos. E glorificavam a Deus. Dizendo. Nunca vimos nada igual. Eu quero te lembrar de algo. Era uma casa cheia de pessoas. Mas só um homem. Que viu de fato o milagre. Todo mundo poderia ter recebido um milagre. Todo mundo pôde ver o milagre. Mas somente um homem de fato pegou o milagre. E muitas vezes na igreja. Nós temos muitas pessoas. Mas é só poucos que recebem. Por que nós não mudamos isso hoje à noite? Ao invés de apenas poucos. O que acha de todos nós recebermos? O que acham de todos nós recebermos? O que acha de todos nós recebermos cura? O que acha de todos nós recebermos o reino de Deus? Vamos todos recebermos o reino de Deus? Vamos todos recebermos o reino de Deus? Vamos todos quebrarmos o poder da religião? Vamos todos quebrarmos o poder da religião? Quebrarmos o poder da incredulidade? E nos juntarmos de coração? De fé em fé? De fogo em fogo. De fogo em fogo. De fogo em coração. E deixar a glória de Deus vir. Vocês são essas pessoas hoje? Vocês são essas pessoas hoje? É Guaíba o lugar do avivamento? Há pessoas assim na casa? Há fé para encher isso aqui? Se você é você, eu quero que você se levante e diga Aleluia. Aleluia! 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 Estava inchada. Terrible circulation. Terrible circulation. Blood fluid. 25 anos de dor. Há 24 anos. E no momento em cima. Eu orei por ela. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, o que está acontecendo? Eu ainda tenho dor. Eu disse, eu vou orar de novo. Nós oramos de novo. Eu disse, o que está acontecendo? Algo está... Eu estou sentindo algo quente. Eu peguei a mão dela. Eu disse, ande comigo. A gente ficou assim no fundo da igreja. Eu disse, ande comigo. Em um momento. 25 anos de dor. Foram. Uma outra senhora no chão. 27 anos de dor. Intensa. Naquele momento. Se foi. O Espírito Santo fará para todos. Para qualquer um. O poder de Deus pode vir a todos. O reino de Deus se manifestará a todos. A coisa pela qual Jesus está procurando. É por um coração cheio de fé. E hoje à noite eu quero lançar o poder de Deus sobre você. Eu quero declarar cura sobre o seu corpo. Eu quero declarar libertação à sua mente. Se você tem dor neste lugar. Se você tem dor neste lugar. Se você tem dor neste lugar. Se você tem dor no lado direito. No lado direito. E há uma dor que você não consegue se livrar dela. Você se pergunta no seu coração. Você não sabe qual que é a causa. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai curar isso. Você tem dor de futebol no seu lado direito. Se você tem. Uma dor de futebol. Eu acho que do futebol. No seu lado direito. Se você tem algum machucado. De futebol. De alguma contusão. E o seu joelho foi danificado. Você não pode mais jogar. Alguém aqui que esteve em um acidente. Que afetou o quadril. Quando você fica de pé por muito tempo. Há muita dor. Quando você anda, dói. Alguém aqui tem dor no ombro esquerdo. E os tendões aqui não trabalham. Não cooperam direito. O Senhor quer tocar isso. Alguém esteve aqui em um acidente de carro. E esse acidente deixou dores no seu corpo. Às vezes pior, às vezes melhor. Você aprendeu a viver com isso. O Senhor quer tocar nisso hoje à noite. Você sabe quem é você. Talvez haja mais que um aqui. Alergias desde criança. E às vezes, ao longo do ano, isso se torna muito pior. E às vezes... Alergias. Isso se torna muito pior. Muito ruim. Isso se torna menos, mas não sai por completo. Se reduz um pouco, mas não sai por completo. O Senhor quer tocar alergias. Alguém que teve infecção nos ouvidos. Começa a ter dor através do seu pescoço. Ele quer libertar você dessa dor. Às vezes é o direito. Às vezes é apenas o esquerdo. Mas Ele quer libertar você. E agora que eu disse essas coisas. É hora para a fé na Palavra de Deus. A fé diz, essa é a minha cura. A fé diz, essa é a minha libertação. A fé diz, essa é a minha vez. A fé diz, estou aqui para o poder de Deus. Se é você hoje à noite. Eu quero que você venha e encha aqui este lugar da frente. E venha. 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 Eu não quero perguntar o seu problema. Eu só quero colocar a mão sobre você. E eu quero que você tente. E veja o que vai acontecer. Se for o seu braço. Mova o seu braço. Se for as suas costas. Faça algo que você não conseguia fazer. Se é o seu joelho. Tente dobrá-lo. Seja o que for. Que você não conseguia fazer. Faça. No momento que coloque as mãos sobre você. E para aqueles que aqui não estão procurando por uma cura. Mas querem o poder de Deus na sua vida. Eu quero também que você venha aqui. E você receba o poder de Deus. Para o seu ministério. Para a sua vida. Para a sua igreja. Para o seu futuro. Para todos os jovens. Todos os idosos. Há um avivamento para vir. O poder de Deus está vindo. E consumir as pessoas. Vocês estão prontos? Vocês são essas pessoas? Se você está pronto. Diga aleluia. Se você realmente acredita. Grite mais alto. Mais uma vez. Aleluia. Eu quero que você saiba. Eu quero que a banda toque aquela última canção. Eles vão tocar com muito poder. Vai ser difícil ouvir uns aos outros. Mas você não precisa me ouvir. Porque é Jesus que você quer. Então vamos levantar essas orações agora. Para cada milagre. Para cada cura. Para cada toque de fogo. Porque não é sobre um homem. É sobre Jesus. E nós queremos dar louvor. Você está pronto para receber? Vocês estão prontos? O poder de Deus quer tocar você. Cadê o pastor? Pastor, onde você está? Pastor, venha. O que é o pastor? Pastor, eu quero que o pastor venha e ore conosco. Pastor, eu quero que o pastor venha e ore conosco. Sim, sim, sim. Aleluia. Quantos creem aqui no poder do Senhor? Bem. Eu queria que se você pode ficar com o braço um pouco levantado, declarando a tua fé no Senhor, no poder do Senhor, no toque sobrenatural de Deus. Eu creio que cada um que veio aqui na frente precisa de um milagre. De um toque do Senhor, um toque talvez para te libertar de algo que tem que te aprisionar. Um toque para te curar de uma ferida que nem está no teu corpo, está na tua alma. Mas eu creio também que tem muita gente aqui que precisa do toque do Senhor no seu corpo físico para ser curado de uma enfermidade que está tirando de você, quem sabe, até a alegria de viver. Eu não sei qual é o toque que você precisa, eu sei que o meu Deus, Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Mas sabe que um dos toques mais sobrenaturais que eu conheço, Quando eu leio a Bíblia Sagrada, é quando aquela mulher, sem ser apresentada, ela vai até Jesus e ela toca apenas em um dos cordões da roupa de Jesus. E quando ela toca na orla dos vestidos de Jesus, ela havia declarado no seu coração que ela seria curada. E há uma virtude, há um poder que sai do Senhor e que cura ela. Cura ela, cura ela, cura ela. E esta virtude está aqui nesta noite. Este poder está aqui nesta noite. Então, sinceramente, é muita gente. Eu não sei se todos aqui poderam receber o toque de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu convido o pessoal do ministério que está abençoado por nós para orar com imposição de mãos. A vir para cá, os pastores que estão presentes conosco, por favor, também nos ajudem em intercessão. Por favor. Eu não sei se todos aqui receberam o toque físico de um dos pastores, dos ministros que estão aqui. Mas eu não sei se você está, ou se você precisa de um toque físico de alguém. Eu tenho convicção que se você tiver fé... O Senhor vai te tocar. Aquela mulher não foi apresentada por ninguém. Mas ela tocou em Jesus e ela determinou no seu coração. Se eu, se eu lhe tocar, eu serei curado. Não é uma questão se alguém lhe tocar. É se você tocar nele. Jesus disse para aqueles homens. Eu percebi a fé de vocês. Eu vi a fé de vocês. Houve um milagre naquela casa. Porque Deus viu a fé de alguém. Deus está olhando para você aqui nesta noite. E está dizendo, eu quero ver em você uma fé que eu nunca vi. Talvez há tanto tempo você ora por um milagre. E esse milagre ainda não aconteceu. Porque Deus ainda não conseguiu ver em você a fé que Ele quer ver em você. Deus me trouxe aqui agora. Me deu o microfone para eu te dizer isso. Deus quer olhar para você e ver uma fé em você que Ele jamais viu. Deus quer ver em você uma fé que Ele jamais viu. Então comece a declarar o poder que há no nome daquele que é sobre todo o nome. Comece a declarar. Se eu tão somente lhe tocar, eu serei curado. Eu serei liberto. Comece a declarar enquanto nós cantamos. Comece a declarar. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre você. E Ele olha para você agora. E Ele quer ver em você uma fé. 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 Que Ele nunca viu. Comece agora. Comece a manifestar esta fé. Comece a declarar. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Comece a declarar. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Diga com a tua voz. Diga com as tuas palavras. Diga eu creio. Eu creio. E Ele voltará. Ele voltará. E para governar. E as nações. E em amor. Aleluia. Que ruja o leão. E que a terra estremessa. Diante da majestade. De Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremessa. Diante da majestade. De Jesus. O Senhor está te olhando. Os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez a tua expectativa esteja no que Deus pode fazer. Deus está olhando para você. E eu tenho uma expectativa. De ver em você uma fé inabalável. Deus olha para você nesta noite. Escuta. Deus olha para você. E a expectativa de Deus é ver em você uma fé que nunca se manifestou na tua vida. Checará a marcar. Checará a marcar. O Senhor está mandando eu dizer isso para você. Os olhos dele estão sobre você. E Ele está na expectativa. Onde é que está esta fé? Onde é que está esta fé? Onde é que está esta fé? Que toca. Que toca no Senhor. Onde é que está esta fé? Onde é que está esta fé? Ele ama a justiça. Onde é que está esta fé? Que puja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que puja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Que puja o leão e que a terra estremeça. Isso, isso! Declare! Declare! Quem é que tem fome ainda? Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Pode me queimar Aonde que estão os sedentos? Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome E nós somos responsáveis E a cheira Não vai apagar Nós somos responsáveis E a cheira não vai apagar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome fome, sede, fome, sede fome, sede, fome, sede fome, sede fome, sede pela presença dele pela glória dele e corações de pedra sejam quebrados em nome de Jesus experimente esta graça, experimente este poder, experimente esta unção diga para Deus Senhor, eu quero mais de ti Senhor, eu quero mais da tua presença se você quiser caminhar, se você quiser dobrar nos joelhos se você quiser orar junto com alguém aí no seu lugar na sua casa, aqui está aqui na frente, faça isso faça isso, procura alguém, ore junto dobre o joelho, faça alguma coisa e diga Senhor, nós temos sede nós queremos mais, mais de ti mais da tua presença mais da tua glória vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem vem e derrama, derrama da tua glória Encontre Encontre corações sedentos Encontre corações sedentos por ti Te damos liberdade te damos liberdade que caiu o teu Espírito Santo enche o seu ambiente como se fosse o último dia como se fosse o último culto Esqueça, esqueça, esqueça do que está lá fora Desintoxica, em nome de Jesus Receba a desintoxicação de tudo que tem enchido você Do que tem importado você Você não está cheio, não está cheio O que você acha que é estar cheio, não é estar cheio Se esvazie, se esvazie, se esvazie Diga Senhor, eu quero esvaziar-me de mim mesmo Esvaziar-me das minhas paixões Fale com Deus e diga Senhor Eu quero esvaziar-me das minhas convicções humanas De tudo que eu tenho colocado E não tenho apresentado nada na minha vida Abra espaço para que o Espírito Santo de Deus ocupe o lugar dele Que caia o teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o Espírito em Noel Aviva, aviva, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o Espírito em Noel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o Espírito em Noel Aviva, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o Espírito em Noel Aviva, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem cumprir o Espírito em Noel Aleluia Daqui uns minutinhos nós vamos encerrar esse momento Eu pedi pro pessoal do Ministério de Louvor Cantar uma última canção Eu quero te convidar a você literalmente Esvaziar assim, você vê O Espírito Santo me impulsiona a eu falar isso aqui hoje Sabe A vida Esse mundo O desejo Por coisas materiais Tem nos engordado Tem nos confundido Muitos de nós Aparentemente estão felizes Parece que nós estamos cheios Mas a verdade é que nós estamos cheios De coisas deste mundo Nós estamos cheios de uma alegria Uma alegria momentânea Uma alegria passageira Uma alegria que faz você dar risadas Mas À noite Você não consegue dormir A verdade é que Há um vazio Dentro Um vazio que Só é preenchido Com o Espírito Santo de Deus Eu quero te convidar a você Orar agora Ora agora No nome de Jesus Ora agora Enquanto você canta essa canção Ora agora Diga Senhor Eu me esvazio Eu te amo Eu quero me esvaziar Da religiosidade Eu quero me esvaziar Aqueles mestres da lei Estavam cheios Mas eram cheios de religiosidade Eu quero me esvaziar De todos os meus institutos De tudo o que Eu faço realmente Jesus Eu quero me esvaziar De mim Vamos nos esvaziar Vamos Vamos Esse é o convite Aleluia Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Da prisão do passado Aleluia De tudo o que Me afasta De ti Jesus Há uma glória do Senhor Sendo liberada Eu quero me esvaziar 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 Amém. Vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós o Teu poder. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Você viu o que acontece quando nós começamos a nos entasiar? Você está vendo, você está vendo o que acontece quando nós nos esvaziamos de nós mesmos? Quando nós nos esvaziamos da religiosidade, dos pecados? Quando nós limpamos o nosso coração e convidamos o Espírito Santo a preencher todos os espaços da nossa vida. Esvazie o Teu coração. Esvazie o Teu coração de tudo o que não agrada ao Senhor. Que diga, Senhor, enche, 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 enche. Então, inunda-me com o Teu amor. É o Senhor. Ele não chama-me com o Teu amor. Outra, meu coração... É Teu, Senhor. E pode vir com Teu amor E eu me abri ao Teu amor E eu me ensina pra ouvir o Teu coração E eu me abri ao Teu amor E eu me abri ao Teu amor Eu te abri ao Teu amor E eu me abri ao Teu amor E eu me abri ao Teu amor Amém. Eu quero me esvaziar das dores, das dores e das ilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de Ti. Jesus, pois aonde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Aonde me estanderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Então me luta a mim com Teu amor. Não acorda a mim com Teu amor. Atrai meu coração a Ti, Senhor. Tua presença me atrai. Tua presença me atrai com Teu amor. Tua presença me atrai. Ouvir E quebra o coração Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, Senhor Me leve em Teus braços de amor Eu me esvazio, Senhor 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 Amém Aleluia Aleluia Eu me esvazio, Senhor Eu me esvazio, Senhor Eu me esvazio, Senhor A Sua glória Eu me esvazio, Senhor Eu me esvazio, Senhor Aleluia Eu me esvazio, Senhor 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 Alguns jovens, principalmente, estão recebendo oração e eles caem de joelhos. Não confunda as igrejas, tá? Não confunda. Aqui, quando a gente cai, a gente cai de joelhos. A gente cai de joelhos. Diante do Deus Todo-Poderoso. Diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se você sentir vontade de cair, não conseguir ficar de pé, caia de joelhos. Caia de joelhos na presença do Senhor. Coloque seu rosto no chão, no pó. Clame a Ele por perdão, por misericórdia. Adore a Ele de todo o seu coração. Aleluia. 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 Enquanto o pastor continua ali orando. Aleluia. Coisa linda. Coisa linda ver esses jovens de joelho na presença de Deus. Você é uma pessoa com fome aqui. Você é uma pessoa muito abençoada. Você vai ter uma voz nacional. Você vai ser conhecido no Brasil. Outros ministérios virão a ti. Eles vão pedir pelo seu amor e a sua direção. Você tem uma unção apostólica. Vai ser muito forte. O seu corpo estará cansado. Mas o seu espírito vai estar vivo. O Senhor me diz que você é um visionário. Não é para um outro momento na sua vida. É para esse momento. A sua visão não te enganará. A sua visão vai se tornar cada vez mais forte. Ela vai acontecer. Aquilo que você vê em parte. Não é nada do que está por vir. Você vê grande. Você vê. A chuva de antes. Você vê uma chuva. Agora você vai ver acontecer. E essa grande derramar vai vir. Eu declaro avivamento. Eu declaro avivamento. Eu libero fogo. Eu declaro. Eu declaro. Nude. Aleluia. 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 E vocês. Vocês serão a igreja. Que vão se unir a um homem de visão. Traga seus dons. Traga sua força. Traga seu coração. Traga seu trabalho. E se juntem. Para essa próxima onda do Espírito. Que vai fluir. Aleluia. Aleluia. Você é um homem novo. Você é. Um homem novo. Você tem um coração cheio de fé. Você está aqui. Em um grande palco. E você traz um grande coração. Mas você coloca um coração grande aqui. Mas eu vejo você se unindo a outros jovens. Como o Luca Martini. Como o Luca Martini. Você tem um coração de evangelismo. Com um coração de adorador. E você vai liderar esse caminho. Para outros jovens seguirem. O seu violão é uma arma. Quando você toca. As cadeias vão quebrar. Quando você tocar. As cadeias vão quebrar. Quando você tocar. As cadeias vão quebrar. Agora. 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 Aleluia. Aleluia. Você é tão tímida. E você toca tão bem. Você só faz a sua parte. Você também. Você também. Vai usar o seu piano. Como uma arma de guerra. Você toca uma canção de guerra. Porque você é uma menina. Você é uma menina. Não quer dizer que você não é uma guerreira. Você está disposta a tudo. Vamos pegar o território do inimigo. Vamos pegar o território do inimigo. Vamos levantar jovens nessa geração. Vamos levantar uma banda de guerreiros. Eu declaro guerreiros de pé agora. To play. To sing. To declare. To believe. To stand up. To go forward. She does not have to be anybody else but herself. Every criticism. I break it. These are the days of vision. These are the days of faith. So don't back up. Don't back up. Don't back down. Play with all your heart. Sing with all your heart. And God will give you the vision. For this generation. A generational girl. With a generational anointing. Touch. Now. Touch in the name of Jesus. Right now. More. 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 Right now. Right now. Right now. More. More. For God. Right now. Honor Jesus. Now. Now. Receive. 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 Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. eu quero que tu toque aquela música de guerra can we sing that song one more time pastor ele quer que uma canção de guerra seja levantada agora sobre o trono de justiça eterna Declare Ave Aleluia e Ele voltará e para deverar as nações em amor que ruja 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 e que a terra Estrebeça Diante da Magistade De Jesus Injustiça Eternamente Averá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que mude ao leão E que a terra estremeça Diante da Majestade De Jesus Que mude ao leão 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 O descendente De David O homem mais votável Ele ama a justiça O reino O reino O descendente De David O homem mais votável Ele ama a justiça O reino O reino O homem mais votável Ele ama a justiça O homem me dá a rir Que o mundo é o rei Que a terra e a terra Diante da majestade Que Jesus Que o mundo é o rei 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 E a terra externeça Diante da majestade E o judeu E a terra externeça Diante da majestade E o judeu E o judeu E a terra externeça Diante da majestade E o judeu E a terra externeça 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 Amém. 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 Vamos encerrar aqui. Se você não vai para casa agora, o pessoal do Gormita esperando você lá com o melhor hambúrguer do mundo. Amém. se você quiser ofertar ao Senhor com gratidão você pode fazer o Pix, bota o Pix aqui você pode fazer a oferta no gasofilácio não sei aonde que vão colocar o gasofilácio, mas vamos encerrar aqui com mais um louvor, amém com mais um louvor domingo, inicia uma nova série de mensagens chama o tio, a tia, o amigo o amigo, o vizinho, o pai, a mãe chama todo mundo, vem pra Betel domingo começa uma nova série de mensagens, vai ser poderoso demais, nos encontramos aqui e amanhã nas extensões e também aqui na sede adolescentes, wake jovens wake, Deus abençoe uou vai lá na palma da mão eu quero ouvir você cantando assim vem seu sangue me levam de volta pra Deus sua morte sua morte sua morte sua vida na fé o seu amor me conquistou e aí eu vou me levam de volta e aí eu vou